Olá, com a chegada de mais 1.290 vacinas no nosso município, amanhã iniciaremos uma nova fase da vacinação na nossa cidade. Estou aqui com a Thais, que é a coordenadora da vacinação, que vai explicar como vai ser feita essa vacinação. Então, a vacinação a partir de amanhã, ela é priorizando o grupo dos idosos. Essa nova remessa veio somente para eles e nós iremos iniciar amanhã com o drive-thru, de quarta a sexta-feira. O drive-thru, ele será ali na Lagoa da Gávea, próximo ao Corpo de Bombeiros. Os pacientes podem vir de carro pela rua principal da Gávea, entrando ali naquela ruazinha da Lagoa. O horário vai ser de 8h30 às 16h e serão divididos em grupos. Na quarta e na quinta-feira, a prioridade será para os idosos acima de 85 anos. Todos os idosos de 85 anos para cima serão vacinados, 100%. E na sexta-feira serão os idosos de 80 a 84 anos. Porém, nós não temos imunológicos suficientes para imunizar todos os de 80 a 84. Então, serão aqueles primeiros que chegarem, mas nós temos uma quantidade boa. E na próxima remessa, nós vamos dar continuidade neles. Lembrando que aqueles que estão acamados, aqueles que não puderem, não tiverem carro, não puderem participar, é só procurar o BS, o PUS, o PSE, perto de casa, que aí será feita a vacina em casa. Mas como são muitas pessoas, dessa vez nós vamos mudar esse sistema. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.